Olha só gente, um homem invade prédio em Botafogo, arromba a porta de um apartamento e sai com uma TV de 42 polegadas na mão. Tudo foi flagrado pelas imagens das câmeras de segurança do edifício. Imagens na tela, vamos ver. No vídeo, este homem de óculos e mochila nas costas olha a movimentação da rua e do prédio. Ele parece forçar a fechadura até abrir a porta do edifício. E ainda espera alguns segundos. Após várias tentativas, ele consegue entrar. Ele está com uma mochila e a deixa na escada. Em outro ângulo, ele já sem a mochila, tenta entrar no apartamento pela primeira vez, por volta de 3h20 da tarde. Sem conseguir abrir, ele volta até a mochila e parece pegar algum objeto para arrombar a porta. Ao todo, ele tenta três vezes, mas todos sem sucesso. Depois de meia hora tentando, ele consegue entrar no apartamento e sai com a TV de 42 polegadas, coberta por um pano. Após o roubo, o suspeito foge tranquilamente. O caso está sendo investigado pela delegacia de Botafogo. Eu acho, Fernanda Maia, que a TV deve estar muito cara, né? Porque o cara foi lá focado na TV. Coloca de novo as imagens na tela aí, para que eu possa mostrar para você. Imagens que o Felipe conseguiu ali, ó. É o momento em que ele chega ali na residência, consegue entrar, espera um pouco, né? O cara chega ali, vou te falar, não é o crime de oportunidade. É o bandido que às vezes vai na casa da pessoa, sabe tudo. Vai subir na escada, começa a olhar para tudo quanto é lado para ver se tem câmera. Só que a câmera está flagrante a cara dele ali. Aí ele entra no apartamento, olha isso lá. Tenta abrir, não consegue. Daqui a pouco ele vai... Gente, o cara vai lá e rouba a televisão. É um absurdo, sabe? Chega ali, a câmera está focada nele, para o cara entrar ali e acabar roubando. Ele saiu tranquilamente com uma televisão nas mãos. Olha isso aí, olha isso aí. Está pesada, bonitinho? Está pescendo, está acontecendo. Está acontecendo mesmo, Zabé Benito. É dedo na cara. Cadê Zabé Benito para dar um dedo na cara nesse... Olha isso. Melzinha, não entendi o que você falou não, tá? É muito... A Mel falou, é muito cara de pau. Tia Naína fala palavrão, não posso, garota. Então, olha isso aí. Para ali, pezinho para o alto. Tênis feio dele, hein, gente? Aí para, ele vai subindo, já está com dor na perna, né? Aquele conseguiu subir aquilo tudo ali. Vai abrir a porta para poder roubar. E depois sai dali, levando o aparelho do televisor. Ele primeiro vai na porta, tenta, tenta sair dali. Deve ter escutado algum barulho no local. Aí depois ele acaba voltando. Aí volta, ó. Aí vai dar, coloca a chave ali e começa a abrir. É um absurdo. Se você viu a cara deste assaltante, ligue para o disco e denúncia no 225-311-77. 225-311-77. Eu acho que ele precisa passar a chegada do Ando Novo atrás das grades. Olha isso. Fernandinha está espantado, olhando na pessoa do esporte. Está olhando, ela está espantada. Agora eu vou te falar. Se eu estou ali, eu pego ele descendo com a televisão, ia fazer a minha avó pegar, ele dava três lapadas, espada de São Jorge. Ele ia apanhar com a televisão. Ah, mas ia, ia. Eu vou te falar uma coisa, gente. Olha isso aí. Ah, e ainda é feio, né? Fala para ele que barbeiro está pesando para cortar cabelo. Fala igual o Venê. Cortou o cabelo. Olha o Vinic. É o Jean que o Venê corta. No Jean? É. É publi isso, gente? É, pode falar. É o Jean. O Venê falou que gosta. O corte ficou um escândalo. Mas o bandido não vai cortar ela, não. Ô, como é que é o nome desse outro menino que eu esqueci aí, gente? Fala aí. O daqui, o primeiro. Tiago Franklin. Tiago, maravilhoso, hein? Vou te falar. O Tiago também cortei. Ó, a gente tem que achar essa televisão para juntar eu, o Venê, o Tiago, todo mundo lá, o outro garoto ali, vai entregar lá, gente. Porque é isso aí. É um absurdo. A polícia, claro, agora, brincadeiras à parte, tem que prender. Ele já deve ter feito isso em outras residências, sabe? Já deve ter ido na casa da pessoa ali e viu o que aconteceu. E esse bandido levou o televisor da residência. Entendeu?